Jovenel é o meu nome, eu sou Prezo Black, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, fui convidado pelas da For Crazy, Maura, Georgina, aqui para participar no vídeo delas, muito obrigado pelo convite. De nada, nós é que agradecemos. Então, hoje temos um convidado muito especial e vamos começar um jogo das perguntas, são duas perguntas feitas por mim e pela Georgina. Ele vai ter que responder tudo, somente a verdade. Você já não falou, você já não falou. Estás à vontade, Ui? Bom, Jovenel, estamos aqui e tu vais ter que responder com toda a sinceridade desse mundo e vamos a isso. Basa, eu sou sincero mesmo. Então, primeira pergunta, entre a Maura e a Georgina e a Inês, quem matarias, quem casarias, quem beijarias? Inês. Inês? Uhum. Ah, minha besta? Uhum. Ah, eu matava a Inês. Ah, eu matava a Inês. Ai, meu Deus. Casava com a Georgina e beijava a Maura. Mas eu matava a Inês porque, não, calma. Eu matava a Inês porque ela tem namorados e eu, eu respeito a relação dos outros, né? Sim. Uhum. Então, a Georgina é que vai fazer a segunda pergunta. A seguir. Já foste influenciado por algum amigo? Se sim, diz o nome. Já. Quem foi? Foi um... o Zen Ninguém. Qual é que ele se chama? O Zen Ninguém. O Zen Ninguém. Opa, para com isso. Diz o nome. Estava no sétimo ano e, já, o gajo dizia, já, caga nas aulas, direitos de falta, mas aí jogava, até vício. Naquela altura era assim, já, tipo, estava na Stuart e... Ai, meu Deus. Eu pensava que ia passar, depois cheguei no fim do ano que eu vi, chumbei. E aí, tipo, eu te via, eu te via, não sei o que, nas aulas, na escola, não sei o que, eu pensava que tu eras bem inteligente, e aí, depois, tipo, chumaste. Eu te via com coisa com o Paulo. Ele é inteligente. E o Paulo, e o Paulo. O Paulo, ai. O Paulo já foi embora, sabe? O Paulo foi embora. E aí, continuando... Não, não foi broto, tipo, de namorar, não. Foi, tipo, broto, de ver pessoas assim. Não, ele é... Broto, é bonito. É, ele é giro. É, ele é giro. Afinal, talvez, a pensar o quê? Nada, nada, nada. Cada um tem suas cenas. Ah, eu ia dizer. Então, o que é que mais gostas, não? Tu és... Ou gostavas, nesse caso. Faz. Exterior ou interior? Quanto faz? Depende do tipo. Será que se sabe, querida? A maneira dela dizer. Ah... Eu não acho que o corpo tenha... seja o mais importante. É verdade, é verdade. Bom, agora sim. Já que gasto na escola... Nunca, nunca! Oh, quem... Seja quem for que tenha feito isso, perdeu a sua reputação na escola. É, eu conheço uma amiga que já cagou na escola. Eu não, não é certeza. Eu não. Ai, meu Deus. Podes falar a letra... Nunca cagaram? Não. Não. Passamos essa pergunta... Eu conheço uma amiga que já cagou na escola, mas não fui eu. Ah, não tá aqui. Não, não diga. Não tá aqui e não falo o nome, então... Então, não vai dizer, tipo, eles vão pensar que... Isso não. Eu já caguei na escola. Mãe, nem na escola daqui. É Angola, querido. É Angola! É Angola e não precisa. Duvido. Agora já cagou na escola. É Angola, filho. Já caguei. Eu duvido. Só tem que dizer que já me caguei na escola. Esse é o único diploma que eu tenho. Ai, meu Deus. Nunca cagar na escola. Orgulho. God's plan. Não, mas cagar tens que cagar, filho. Não, não. Nunca. Eu aguento mesmo. Quantas vezes já reprovaste? Duas. Por quê? Não é por burrice. Atenção. Não é por burrice. Ela tentou-me expor. Não é por burrice. Eu não sou burro. E foi porquê? Foi porquê? Diz um motivo. Foi porque... Na primeira vez foi pelas influências. Na segunda vez foi porque... Eu quero ir para o curso de direito. Eu estou mudando assim primeiro agora. Então, eu... Uau! Produção! Palmas para o rapaz. Ele merece. Estás quase. Então, tipo... No décimo ano não tinha as notas que precisava para continuar. Então, pensei em melhor chumbar. Bens estas chumbas. Conhecemos esse coro. Bom coro. Ninguém, ninguém aceita. Olha, não. Eu não cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui. Olha, eu sabia que eu ia chumar. Sabe o quê? Não estava a me forçar. Não estava a estudar muito, não sei o quê. Qual foi a minha justificação? Cheguei tarde, não sei o quê. Eu sabia que não ia passar lá. Nós todos passamos por aí. Bom. Já algum teu amigo pegou a tua ex-namorada? Tem vários. Já. Amigo ficou... Pode falar. Foi... Eu tenho uma namorada... Não vou citar nomes. Não quero. Não quero fazer isso. Ai, não é da lixo. Não está, não fala. Não está, não fala. Não está, não fala. Há dias eu vi esse gajo. Deu-me um grande raiva. Olha, o gajo ainda... O gajo ainda veio... Já tiraste o pé de abulho? O gajo veio me pedir cenas para me emprestar. Eu falava louco. Eu ainda tentei falar sobre esse assunto, mas disse... Caga, já passou. Já foi há muito tempo. Eu já não gosto da gajo também. Somos amigos, então... Eu e ela. Eu e ele não. Já lutaste por amor? Falta para aquele gajo. Hã? Já lutaste por amor? Já lutaste... Tipo... Nesse caso, tipo... O teu amigo gosta de uma rapariga? Ah... Tu também gostas dessa rapariga? É, meu Deus. A minha rapariga? Esse caso nunca me aconteceu. Se o gajo gosta dela, é tipo... Eu posso achar atraente, mas não vou lá me meter dúvida. Ele é todo teu. Agora. Vem buscar. Ele é todo teu. Vem buscar. Ele é todo teu. Vem buscar. Anselmo já cantou. Ai, meu Deus. Bom, 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 bom. Última pergunta, né? É a última? Não é a última. Bom. Perdoarias uma traição? Ou se já perdoaste? Depende. Se quiser te ajudar. Agora te ajudar muito. Hum... Ajudar, como assim? Depende. Depende da traição. Como assim depende da traição? Algum tipo de traição? Há vários tipos de traições. Tem aquela que não vai me motivar quando a mulher é feia. Ou então quando você não gosta dela. Tem aquela tipo... Ah, é, é, é. Quando os gajo não gostam de uma traição. Normalmente dá um boi de orgulhoso. Você vai ver? Uhum. Ah, tem várias. Se ela me traiu. Quero lá saber. Atenção. Eu nunca namorei com uma pessoa que eu não quisesse nem. Uhum. Então. Se eu namorei com essa pessoa porque eu quero. E se ela me traísse eu ia ficar chateado. Ela se eu perdoasse uma traição. Dereda? Eu não sei. Eu nunca fui traí. Que eu saiba não. Hum... Pão com queijo. Pão com chá. Carne seca também com mel. Minha gajá. Não, não. Eu nunca fui traí. Uhum. Então. Hum. Mas não. Não perdoava. Pegava a ex do teu amigo. A ex do teu melhor amigo. A ex do teu melhor amigo. Atenção. Hum. Pegava a ex ou não. Responda. É para você. Acabaram. Acabou. Acabou. Lixo é lixo. Eu não sei. Olha aqui. Lixo na mão do outro. Vira aqui. Vira a arte. Então. Por que que vocês fazem essas perguntas? Eu não vou voltar aqui. Vira a arte. Então. Por que que vocês fazem essas perguntas? Eu não vou voltar aqui. Ah. Ah. Eu não vou falar isso. Não vou falar isso. Mauro. Pega a leve. Pega a leve. É mentira. Vocês vão me ver muitas vezes aqui. Pois é. Pois é. É isso. Canta uma mão. Não. Não fiz nada. Pode continuar. E olha. Não. Não pegava. Não. Não pegava. Brows before hoes. O que? Eu não entendi. Pode ver. Filipe. Manos primeiro e as hoes depois. As bitches depois. Ah. Ok. Então. Então. Esse também é um lema. Sabias? Não sou lema. É verdade. Você deixa essa cara por quê? Nada. Nada. Então. As perguntas acabaram. Mas eu tinha uma curiosidade. Tipo. De saber. O que que você acha disso? Ah. Qual era mesmo? Deixa aqui. O que que achas. Tipo. De uma mulher. Terminar. Um relacionamento. Olha para a câmera. Com. Ai. Feia. O que que achas de uma ex. E vê sempre. As fotos do ex. E no. No Instagram. E no Facebook. E tá sempre a perseguir. O rapaz. O que que achas disso? Achas tipo. Que. E não existe amor. Eu sei que existe amor. Estas a ver. Mas. Se se faz bem nessa pessoa. E sempre procurar o ex. Não faz bem. A pessoa que está a procurar. É. Se o ex não quer. Mas. Isso significa que ela ainda gosta dela. Se ele trata de dar para trás. Esquece. Acabou. É finito. Acabou. Não vai dar. Não vai voltar. Agora. Ah sei lá. Por que tu fazes essas perguntas também? Não é que. Há um caso. Isso não aconteceu. Tipo. Bom. Na minha sincera e humilde opinião. Eu acho que não. Não façam isso meninas. Porque. Se ele te deu um. Com um pé. Para trás. Tipo. Já não quer. Mais saber de ti. Não sei o que. Terminou a relação. Terminou a relação. Terminou tudo. Tens que estar ciente disso. Podem voltar com o mundo. Como não. Você tem que continuar com a sua vida. Não é. Talquear essa pessoa. Tipo. E ver as fotos. E ver os perfis. Perfis. Em todas as redes sociais. Ah. Criar perfil fake. Seguir a atual dele. Não sei o que. Isso é boi mania. Tá. Mania. What? Não. 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 Mas olá. Calma. 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 Vamos lá. Não. Não vamo a feita quimệ. Se calhar está se confesso aqui. Ai, meu Deus. Oh, cara da mãe. Imagina... Não vejo necessidade disso. Acabou, querida. Se tem ligado a sua vida. Imagina que o teu namorado acaba contigo hoje. Tu gostas boi dele? Amanhã... Tipo, amanhã tu acordas, não tens nada para fazer, ainda estás a sentir mal, estás boi, triste. O que é que tu vais fazer? Não vais tentar, tipo, não vais ver as recordações, as fotos e não sei o que, os vídeos, essas coisas? Bom, vou ser sincera. Nos primeiros dias, ia ser capaz de fazer isso, tipo, estar a ver as nossas fotos, conversas antigas. Ia ficar triste, ia chorar, mas nem ia chorar na frente das minhas amigas, nem nada disso, ou só assim, não gosto de mostrar minhas fraquezas na frente dos meus amigos, e sei lá... Mas já choraste. Só uma vez, mas... Muitas vezes já vi também. Mas... Vocês só decidiram que era onde ia me tirar. O amor é lindo. Estamos te expôs mesmo. Não, mas sendo sincera, sendo sincera, tipo, nos primeiros dias eu ia ficar mal, ia chorar, não sei o quê, ver as fotos, mas depois, tipo, ia ficar... Epá, é como dizem por aí, né? Tudo que vai, volta. Se foi, só ficar com aquela espera... Se não pedir para o Ei, volta. É... Mentira, mas tipo, se ele for... Ele está tendo, ele está a ver os vídeos, vai ver. Se ele for e, tipo, estiver feliz com a namorada dele, não sei o quê... Manda mensagem. É para eu voltar também, vou estar feliz por ele estar... Vocês não são daquelas raparigas que, tipo, se vocês veem o vosso... Cortaste-me, calma. Cortaste-me, eu só acabei de falar. Se eu estiver contra a namorada aí, tipo, eu vou ficar normal. Vou seguir com a minha vida, não vou estar sempre... Tal que é o gajo, né? E, tipo, eu já segui com a minha vida. Não mando em direita, não faço nada. Estou quietinha. Não, ontem mandou. Oh, shit. Mentira, não manda aí. Ele sabe o que eu estou a falar. Não manda aí em direita. Seja quem for esse rapaz, que eu desconfie quem seja. Continua, continua. Não é. Oh, vocês... Mas acabaram... Por quê? Por quê? O quê? Não percebi. A história é longa. Não, não! Eu sei. Oh, se... A Georgina... Eu não quero dispor, Georgina, mas vou ter que dispor. Estavas a dizer, vocês são dos tipos de rapariga. Esse rapaz que... Largaste a Georgina, ou a Georgina te largou, não sei. Deve ser o tal contentor que a Georgina falou da outra vez. Não. É, né? Ou she? Não! Ela é que disse que ela é o contentor. Não. Ela falou. Ela disse lixo e ele lhe disse você que é o contentor. Não, não. Isso tudo é mentira. É mentira? É. É só você... Aqui só se fala a verdade. Somente a verdade, mais do que isso, é na China. Vai, continua. Oh... Já acabou. Vai, continua. Eu ia falar qualquer coisa, mas esqueci também por acaso. Não bem, graças a Deus. Estavas a dizer, vocês são das raparigas. Tentem falar, tentem conversar, sentem-se. Em vez de estar a mandar em direitas, porque essas coisas... Não, she? Eu não faço isso. Eu não faço isso. Ok. Eu não falei nada. Ele não está a te ver. Ele não está a te ver a postar em direita, mas Deus está a te ver, irmã. Ai, meu Deus. Fiquei do coração partido, mas... Vai voltar. Pois é. Então, pessoal, nós ficamos por aqui. Pode voltar como não. Nós ficamos por aqui. Se inscrevem no canal. É. No canal. É. No canal. No canal. Ficamos por aqui. Essas aqui foram as curiosidades sobre mim, Jovanel. Muito obrigado por terem assistido. Subscrevam. Lá em baixo, na The For Crazy. A gente foi. Tchau.